Mano, e eu que invadi a favela e me passei pelo 01, rapaziada? Vocês não vão acreditar a quantia que eu roubei deles. Depois dessa eu tenho certeza que vocês vão me achar louco. A princípio eu já tinha a primeira vítima, agora só basta fazer ele acreditar. Opa! E aí, quieto. Vai chegar ali também, mano. Suave, pai? Oi? Oi. Quieto. Oxi, como que você não sabe quem que é eu, mano? Ué, não sei não, cara. Ué, pô, eu sou... Pra que eu tô aqui? Ô, louco, paizão. Ai, meu Deus do céu. Mano, eu sou o novo 01 aí, pai, entendeu? Ué, quando? Oxi, parceiro, eu comprei a favela aí já, mano. Favela é minha. Sou o novo 01, hein? Pessoal, vem aqui na pedra que tem um cara aqui. Tive que manter a calma, porque afinal, eu era o 01, né? Não, não precisa dar salve na rádio, não, pô. Tá suave. Eu não trouxe nada pra ver esse bagulho aí, velho. Oxi, tá suave, pai? Opa! E aí? E aí? Como que vocês estão, minha família? Mas tá bem, que história é essa do C01, cara? Oxi, sou o novo 01 aí, pessoal, tá ligado? Não, mas que história é essa? Então, comprei a favela aí, tá ligado? Agora eu que tô no comando aí, entendeu? Ó, baixar a arma aí pra nós aí, fazendo favor, mano. Pode olhar lá no e-mail lá, entendeu? Sou o novo 01 aí da parada aí. Aí, consegue mandar um dinheiro aí pra... Pra comprar o carregamento pra nós aí, mano? Nesse momento, eles estavam fazendo muitas perguntas, até que aconteceu uma coisa muito inusitada. Tá durando... Aí, ó, chegou o cliente aí, ó. Calma aí, deixa eu ver essa parada aí. Divisão, meu filho, tinha aquela mercadoria que tu mandou eu vir comprar aqui. Mercadoria? É. Quantos que cê quer, mano? Ah, uma 100. 100? Deixa eu ver aqui. Ei, mas no papo reto, que que cês tão tudo parado assim, mano? O cara quer comprar 100... 100... De droga aí, mano. Cês não... Não pode... Manda aí que eu compro a mercadoria lá pra nós lá, pô. Passa aí o passaporte. Deixa eu ver aqui. É, 21,980. Eu vou lá comprar a mercadoria pra nós lá, tá suave? Quando o dinheiro caiu na minha conta, a melhor opção era eu sair da favela. Ô, valeu, mano. Tá suave. Até que esse cara que não tinha falado um A até agora falou isso comigo. Não, mas pode ficar suave, rapaziada. Fala tu, cria. Você que é o 0-1, sendo que eu sou o 0-1. Você que é o 0-1, pai? Comprou a favela de quem? Comprou a favela de quem?